Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Estão todos bem? Gente, estou aqui olhando, dentro do comedor, está a Baby Sol. A Baby Sol é muito inteligente. Ela entra dentro desse comedor e sai a hora que ela quer. E hoje já tem duas horas que ela está aí dentro. Então nós estamos aqui imaginando, gente, por que ela não sai de lá? Então, nós vamos agora na casa de ferramentas, vamos colocar comida para elas. E quando a gente vai na casa de ferramentas, elas já sabem que vai colocar comida, porque elas sabem que a comida fica ali naquele lugar. Então, nós vamos agora colocar comida para elas. Gente, nós estamos aqui na casa das ferramentas e elas já sabem que vai ter comida. Então, está a Baby Sol lá dentro do comedor, esperando que alguém vai ajudar ela a sair de lá, com certeza. E agora, todas as outras vaquinhas, gente, elas já começam a caminhar, já ir para o curral. Todas felizes, gente, indo para o curral. E a Baby Sol continua lá dentro do comedor. Então, elas vêm agora, elas vão encontrar com a gente. Geralmente, quando a gente vai colocar comida, elas vão caminhando e vêm encontrar com a gente na porteira. Aqui, aqui está o meu esposo já com a comida e elas esperando ele. E a Baby Sol está aqui, gente, do mesmo jeitinho. Berrando, berrando, pedindo por socorro, com certeza, não é mesmo? Gente, então, meus perigos, eu tenho que ajudar ela a sair do comedor. Olha aí, gente, com toda facilidade, claro, né? Saiu e vai ela agora, gente, correndo, toda feliz, lá para o curral, para comer. Olha que bonitinho, gente. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? Um abraço bem grande e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.